Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, vamos pra mais um vídeo de Life After, tá? Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui galera, eu vou falar uma coisa bem bacana pra vocês e bem importante, tá? Galera, a gente vai tá aprendendo aqui como tá desbloqueando pra melhorar mais as armas e também a armadura, tá? Aqui ó, é a máquina de reparos, né? Na máquina de reparos tem essa opção bem aqui galera, essa opção aqui é onde vocês vão tá fazendo a melhoria da arma, né? Galera, tem várias formas de você melhorar a sua arma, você pode melhorar ela colocando os incrementos nela, tanto na arma quanto na vestimenta, tem os incrementos, tá? Ó, tá aqui ó, eu tenho, nessa arma aqui eu tenho três incrementos, tá? Aqui ó, os três, e vocês ainda podem elevar mais ainda o nível dos incrementos pra arma ficar melhor ainda, tá? Vocês clicando aqui do lado, vocês vão tá indo pra cá, aqui vocês vão ver os incrementos de vocês, tá? E vocês vão tá fazendo as mudanças, mas pra isso vocês vão precisar desse parafusinho aqui que é bem caro, tá? E aí vocês vão tá adicionando o parafuso ali, esse parafuso também tem como alterar o nível dele, ó, esse aqui tá no nível dois, né? Que é o único que eu tenho aqui, ó, tem como passar ele pro nível três aqui galera, ó, tá vendo? Aí se eu tivesse mais um, eu poderia passar pro nível três, e daí, aí eu ia pagar só cem, tá? Só cem, só cem dólares aqui, né? Pra mim poder passar, beleza? E aí eu poder, aí eu ia colocar, encaixar ele na, aqui na, no incremento, tá? Ou melhoria, né? De forma mais simples. Aí o incremento ia ficar do nível dois ou três, entendeu? Que nem esse outro aqui, que eu já consegui botar ele pra mais. E a arma vai melhorando cada vez mais. Então essa é uma forma. Também tem isso na, ó, tem os incrementos também na camisa, tá? No caso, na armadura, que eu quis dizer. O da armadura, pra vocês evoluírem, vocês vão precisar desse pedaço de pano aqui também. A mesma coisa do parafuso, ó, tá? Só que esse eu não tenho nenhum, tá? Só tem um parafuso. Aí, galera, aqui vocês vão também tá podendo fazer melhorias, tá? Aí nós vamos bem aqui e vamos fazer a melhoria aqui, ó. Vocês podem tá pegando, ó. Vocês vão precisar dessa moedazinha aqui da máquina, tá? Essa moedazinha da máquina, vocês conseguem ela vendendo coisas aqui, ó. Vendendo ou trocando coisas. Vocês podem trocar tudo isso aqui por moeda, tá? É bem simples fazer essa troca. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra me mostrar pra vocês como é bem simples, mano. Bem simples mesmo. Vou pegar isso aqui que eu tenho bastante. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Ele vale 800, ó. 20 dele vale 800 dessa moedazinha aí, ó. Pra consertar as coisas. Eu vou clicar aqui, ó. Não dá assim. Só botar aqui. Já era, ó. Eu vou vender, ó. Viu? Ganhei mais 800, tá vendo? E aí agora eu posso fazer a melhoria da minha arma, né? Vou melhorar aqui, ó. Posso melhorar isso aqui. Galera, tá aqui meu tradutor, tá? Traduzam. Baixam o tradutor Everton Translite. É muito fácil de utilizar. Eu tenho um vídeo mostrando como faz a configuração do Everton Translite. É só vocês procurarem aí nos meus vídeos que vocês vão ver, tá? Ou então bota assim no YouTube. Bota o nome do Everton Translite. É só Ever, Ever Translite, né? Ou vocês podem pegar e botar no Google Play. Pegar o nome e coloca lá. E coloca canal Alberto Play. Ou bota só Alberto Play. Que vocês vão achar o meu vídeo aí, tá? Mas é bem fácil de mexer com esse tradutor. Bem fácil mesmo. Aí vocês vão estar traduzindo o que cada coisa dessa daqui faz, tá? Entendeu? Pra vocês poderem saber, ó. Eu vou clicando aqui, ó. Ó, já vai subir mais. Mais um aqui. Se eu não me engano, parece que aqui é a força. E aqui embaixo a durabilidade. Uma coisa assim. Eu não me lembro mais porque faz tempo que eu traduzi. Mas, cada vez que você apertar no botão, ó. Gasta mais 500 e ele sobe mais um pouco. Ó, tá vendo? Tá subindo, ó. Mas tá gastando lá, ó. Tá vendo? Então é isso aí. Ó, a mesma coisa é a vestimenta aqui, ó. No caso, a armadura, ó. Vocês clicam e vai subindo. Vai melhorando, tá? Também dá pra fazer com essas... Com esses outros materiais. Tudo aqui dá pra fazer, mano. Tá? Agora, o que eu vou mostrar pra vocês... Isso aqui até que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Só que agora eu tô mostrando mais detalhado. Só que o que eu não mostrei pra vocês... Isso bem aqui, mano. Olha só isso. Vocês tão vendo bem aqui? Tá bloqueado, né, mano? Ó, tá bloqueado aqui, ó. Isso aqui tá bloqueado. Isso aqui tá bloqueado. Isso aqui também tá bloqueado. Entendeu? Então tem várias coisas bloqueadas, né? Galera, aonde eu vou desbloquear isso aí? Como é que eu vou fazer pra desbloquear? A gente vai comprar os livrozinhos, né? Pra gente aprender a fazer isso, tá? Da mão... Vocês vão comprar da mão do vendedor que tem na... Tem aqui no mapa da guilda. Tem ele. Eu não sei se tem lá na 101. Pra quem não tem guilda, eu não sei se tem lá na 101. Mas vocês vão nos vendedores que tem lá, tá? Que aí... Se tiver, vocês vão encontrar, tá? Mas é aquele bem ali, ó. Que fica perto aqui do banco da guilda, tá? Esse cara bem aqui. Aqui, vocês vão tá fazendo a compra desse material bem aqui, ó. Tá? Esses daqui são livros pra vocês aprenderem a fazer aquelas coisas lá, tá? O livrinho vermelho é relacionado à arma, tá? Às armas. No caso, a arma de fogo, né? E as outras armas também. Esse livrinho aqui, verde, verde ou azul, eu acho que é verde, né? Ele é relacionado à armadura, tá? Aumenta a tua armadura. Tu pode melhorar a armadura, entendeu? E ele te dá outras melhorias. É só você traduzir isso aqui, ó, tá? Usou o app aí pra traduzir que vocês vão tá vendo o que que ele faz, tá? Então, ó, já comprei o que tem aqui. Vem seis, né? Eu já comprei o que tem aqui sobre a vestimenta, tá? E agora eu vou comprar esse aqui, ó. Mais barato. Deixa eu ver qual é o mais barato. Esse aqui é o mais barato, né? Eu tô com pouco gold. Eu não tenho muito gold, tá? Agora vocês podem perceber que vocês vão precisar dessa moeda bem aqui, né? Essa moedinha aqui, galera. Vocês vão adquirir ela simplesmente doando coisas pra guilda de vocês. Quando vocês doam coisa pra guilda de vocês, vocês ganham a moeda. Pra vocês ganharem a moeda doando as coisas aqui pra guilda, ó. Vocês pegam, ó. Vocês podem ver, ó, aqui, ó. A semana já zerou, né? Tô com zero aqui, né? Tô com zero dessa moeda aqui da guilda, né? Aí, pra mim ganhar os dois mil de ponto da semana, eu faço uma doação de gold. De dois mil de gold, ó. Pronto. Agora eu já bati a meta aqui de doação da semana, tá? Mas não é porque eu bati essa meta que eu não vou estar ajudando a guilda com outras coisas aqui. Como comida com que a guilda estiver precisando, tá? No caso, galera. Aí eu peguei a moedazinha lá, né? E agora eu posso estar comprando aqui, ó. Mais barato, tá? E aí eu vou estar comprando esse livrinho aqui, ó. Pronto. Comprei um. Galera, essa caixa bem aqui, ó. Ela. Vocês pegam uma coisa bem preciosa dentro dela, tá? Como ela é só... Ela só é o ponto da guilda, ó. Eu vou comprar uma pra vocês verem, tá? Vou comprar uma aqui pra vocês verem. Foi mal aí, galera. Foi dessa zoada. Sim, mano. Agora, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou abrir, ó. Dessa vez veio esse dinheiro aí, né? Esses 500 de dinheiro. Só que às vezes vem um pano azul. A primeira vez que eu peguei veio o pano azul. Vou comprar mais um aqui pra ver se vai... Se vai vir dessa vez. Mais 500 de dinheiro. É, não... Pra mim, eu acho assim que não tá compensando agora, né? Mas às vezes saem outras coisas melhor, tá? Então, vocês podem estar comprando também, ó. Vaca, tá? Aqui tem o trigozinho aqui, ó. Pra fazer um trigo. Vocês plantam ele, vocês colhem, né? Aí vocês podem fazer o açúcar. Vocês podem fazer... Refinar o trigo, tá? Pra fazer pão, pra fazer bolo, pra fazer vários outros tipos de comida, tá? Aqui tem também... Eu vou até comprar também. Só que isso aqui eu tô comprando com dinheiro, né? Isso aqui é o... É o... É o adubo pras plantas, né? Isso aqui é o... Isso aqui é o... O óleo natural pra colocar na máquina de pedra, né? Pra melhorar a produção, tá? Então, esse cara aqui, ele vem pra lavar a casinha, né? Tem várias outras coisas aí, mano, tá? Muito bom. Deixa eu ver aqui. É, tá certo. Então, é isso aí, galera. Esse vídeo eu tô mostrando pra vocês sobre esses livrinhos aqui, pra vocês estarem sabendo o que que eles fazem, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu vou comprar mais um aqui, mano. Deixa eu ver. Eu vou comprar mais esse aqui, ó. Sobre da arma aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Eles vêm pra cá, né? Aí é só o cara abrir eles que vai aprender o que que ele... O que que ele tá dizendo nele, ó. Você já aprende aí, ó. Beleza? Agora vamos lá. Lá em casa ver. Vou pausar aqui enquanto eu chego lá. Aí, galera. É o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Beleza? Ó. Liberou mais um aqui, véi, ó. Tá? Aí, ó. Tá liberado mais um aqui. Beleza? Se quiser colocar aqui, ó. Beleza? E esse aqui é o da armadura, né? O da arma aqui também tá liberado, ó. Mostra. Olha só. A da arma eu comprei mais, né? A da arma eu comprei mais, ó. Liberou mais dois. Agora só tá faltando aquele último lá, entendeu? Pra liberar, pra me fazer as outras coisas aqui, tá? Então é isso aí, mano, tá? Esse vídeo aí é pra vocês verem como é que fica... Como vocês ficam mais top, ó. Só pra vocês terem uma ideia, véi. O quanto é que eu tenho aí de... Olha quanto de life eu tenho que usar uns 5 life pra encher ali completamente, ó. Com essa armadura que eu tô aqui, ó. E com as melhorias que eu coloquei nela. E isso é porque ela só tá com um incremento, entendeu? Quando eu fizer os outros incrementos, vai ficar mais top ainda. Ó, tem um vídeo meu aí como que faz os incrementos, tá? Tem um vídeo meu aí. Procurem aí, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Beleza? E não se esqueça de ver a descrição daí do vídeo, tá, galera? Que tá lá o link do tradutor. Tá o link do grupo Life After Brasil. Tem mais de 200 jogadores pra vocês fazerem amizade e muito mais, tá? E também tem o meu segundo canal que eu faço as lives lá. Que nesse canal aqui eu tô bloqueado ainda, entendeu? Só vai liberar em abril de 2019, tá? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo, mano. Tchau, tchau.